Alan Ritson é o novo Jack Reacher da série da Amazon Prime. Esse papel, antes interpretado por Tom Cruise, sofreu grandes mudanças, pois o estúdio queria alguém que fosse muito grande e forte, que se assemelhasse aos antigos quadrinhos de Jack Reacher. E não foi nada fácil para Alan, pois foi exigido que ele, que já era forte, ganhasse mais 15 quilos de músculos em 8 meses. E sabe como ele fez isso? Ele comeu muita junk food para garantir que ele atingisse uma meta plausível de calorias para o ganho de músculos. A dieta dele era basicamente pizza, hambúrguer, burritos e bebidas açucaradas e muito treino. Ele é muito dedicado. Alan realmente tem uma genética abençoada. E ele afirma que não utilizou nenhum tipo de esteroides anabolizantes para conquistar esse físico. Se eu acredito, não sei, mas eu espero que isso seja verdade.